Boa tarde. E uma coisa, daqui para os mosteiros é muito longe. Os mosteiros? Não esquece de um dia, senhor? Não sabe. Onde se faz surf? Uma praia de surf, sim. Não sabe, não? E Santa Bárbara? Sabe onde fica? Santa Bárbara? Luba? Santa Bárbara. A praia de Santa Bárbara? A praia? Praia, onde fazem surf? Com a prancha? Praia de Santa Bárbara. Mas não é pra aqui? É pra ali pra lá. É pra trás? Ah, então temos que virar ao contrário. Tem que ir, tem que ir. Se vocês vierem, diz-me a praia. Ah, diz praia de Santa Bárbara. Muito obrigado. Tem uma placa mesmo. Obrigado. Ah, ok, ok. Obrigado, obrigado. Boa tarde, diga-me uma coisa. Que praia de Santa Bárbara? É pra lá. É pra trás. É pra trás? Não. Agora vocês devem voltar ali no jardim, vai sempre em frente. Tá bem. Volta do jardim? E aí vai dizendo as placas que vai ao iom para as placas e vai a lá. Há placas a dizer mesmo Santa Bárbara? Vá dizer, mas vai dizer a Ribeira Seca. Vocês vão sempre aqui a Bosch. Tem ali, não se diz Ribeira Seca. Tem ali um futão de papagode. Tem ali os desmersos. Ou seja, mais um quiquinho à frente. Tem ali uma retunazinha. Vocês vão por ali a Bosch. Vão lá para o direito. Obrigado, minha Senna. Obrigado. Bom dia. E aqui está as dedicações das orientais.